Música Ixi, vamos ver o que dizem aí Todo mundo na era Uma mão rolai e a outra mais endorilhão Bolas, balas, balas a praia Uma mão rolai a cabeça e a outra mais endorilhão Bolas, balas, balas a endorilhão E ele se tá, tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha na show Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E ele se tá, tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Vai lá que eu vou botar lá Que é de jeito, vai! Valeu, meu coração!